Estamos aqui com a diretora do CEPERS de Camacuã, Iarita Ávila de Souza, e com a vice-diretora Carla Simone de Oliveira. E elas vão falar um pouquinho sobre a questão da greve dos professores e o que motivou essa greve. O que motivou a greve foi esse momento, esse pacote desumano do governador Leite, onde ele quer extinguir o nosso plano de carreira? Olha, os motivos são vários, mas o que nos levou a tomar a decisão de uma greve por tempo determinado, que é uma decisão muito sofrida, digamos de passagem, porque ninguém quer ir para uma greve. Mas, por outro lado, é a única ferramenta que nós temos no momento quando enfrentamos um governo que não quer o diálogo, que ele não prima pela democracia, que ele coloca, goela abaixo, um pacote de maldades, que não só termina com a nossa carreira, mas põe em xeque toda a escola pública, a qualidade da escola pública. E como que está a relação dos professores com a greve? Todos estão aderindo? Como é que está essa relação? Nós estamos em uma situação, no momento agora, ainda de avaliação. Eles vão passar agora por reuniões nas escolas, em todos os três turnos, conversas, diálogos, porque a decisão para aderir a uma greve ou não é muito pessoal. Nós estamos aqui falando, eu e a Erita, da questão da mobilização geral, das atividades que o CPERS faz. Não só da greve, nós já tivemos vários movimentos dentro do CPERS, que foram atos públicos, passeatas, vigílias. Estamos em vigília na Praça da Matriz, para fazer pressão aos deputados, porque protocolaram o projeto na quarta-feira passada. Vamos ter vigílias. Então, não é só a greve. A greve foi a última instância, a última saída que nós tivemos, para dar um basta a esse governo que não quer dialogar com a categoria e com a sociedade. E como que fica o professor, no caso? Ele recebe algum amparo para participar dessa greve? Existe algum medo dos professores de aderir à greve? Infelizmente, ainda nós temos alguns colegas que eles temem. E esses temerosos, normalmente, são os contratados. Mas eles, sendo sócios do sindicato, eles terão todo o respaldo, todo o apoio jurídico. Então, quer dizer assim, nós fizemos um apelo, então, agora para aqueles colegas que ainda não se decidiram, que esse é o momento. Porque se nós perdermos algumas coisas, eles também vão perder, e muito, porque não tem previsão de concurso. Assim, uma greve intensa. Fecharmos as escolas durante uma semana, com certeza terá algum retorno, Sabrina. E os alunos? Como é que está a reação dos alunos, dos pais dos alunos, que a gente sabe que ficam bastante temerosos, principalmente porque está acabando o ano letivo? Como é que é essa questão? É uma questão bem angustiante, tanto para os pais, para a comunidade, quanto para nós também. Porque o aluno, ele tem o direito da aula, e nós, depois que terminarmos a greve, vamos retornar e vamos recuperar esses dias. É angustiante para ambos? É. É desgastante? É. A gente entende que muitos pais, eles não compreendem esse momento, essa situação. Nós não estamos lutando por questão salarial, nós estamos lutando para que permaneçam os nossos direitos. gostaria, sim, de alertar a toda a sociedade gaúcha que nós não estamos lutando somente pela categoria do magistério também. Nós tivemos um ato muito forte na quarta-feira passada, que nós tínhamos lá, no mínimo, 10 categorias lutando juntos. Porque esse pacote de maldares do Eduardo Leite, ele entrou com projetos fragmentados. Ele não colocou um projeto só em pauta, em discussão. Ele colocou em discussão vários projetos essenciais à população, como a segurança pública, a questão da SUSEP, a questão da saúde, a questão da SUGAS também, que é uma questão, uma luta deles há muito tempo, e a nossa do magistério. O Sindicato também está em greve. Então, é uma luta unificada dos trabalhadores, da categoria do serviço público, que está em jogo. Nós queremos, no mínimo, a mesma sensibilidade que o governador Eduardo Leite teve na questão do IPVA. Ele retirou a questão do IPVA, porque ele viu que ia ter um prejuízo na economia do Estado. E nós queremos também uma sensibilidade da parte dele, dos deputados, para também retirar esse projeto nocivo à sociedade. Porque quem vai perder não são só os professores, é toda a sociedade gaúcha. Então, o apoio aqui é um apelo, que a sociedade gaúcha, que os pais, alunos, comunidade geral, se sensibilizem com a nossa luta. O que está em jogo é o desmonte do Estado público e gratuito para todos que pagam seus impostos em dias. Quando se vai para uma greve, nós não podemos limitar, nem codificar esse tempo, porque vai depender da negociação com o patrão, que agora é o governador. Então, essa greve é por tempo determinado, mas o momento que nós vermos que vai ter sinais de avanços dentro da Assembleia, porque agora a nossa luta é lá dentro da Assembleia. Os pais têm que saber isso, a sociedade. Nós tivemos tentativas de negociar com ele, tivemos atos, paralisações, atividades conjuntas, para sensibilizar o governo de não apresentar esse projeto. Mas ele apresentou, insensivelmente apresentou, na quarta-feira passada protocolou, e foi viajar para os Estados Unidos, para o exterior. Como se nada estivesse acontecendo aqui na terrinha do Estado onde ele governa. Então, o que cabe a nós agora? Fazer pressão junto aos deputados da Assembleia Legislativa, que vai tramitar nas comissões de Constituição e Justiça, Educação, Finanças. Então, esse tempo que vai estar lá dentro é o tempo da nossa greve. E o sucesso vai ser que vai determinar o término da mesma.